Bem-vindos ao canal do Globo Filme Evroluxo, um cavaleiro de Atena e aqui quem gostou é o Bruno Aguero E estamos em mais um vídeo e hoje eu vou trazer uma novidade que saiu recentemente Nessas fotos de divulgação do Ares Sanchiachou versão X A Tamax parece que tiveram uma pequena lista de futuros itens que vão sair possivelmente no segundo semestre Sem data ainda, beleza? Então vamos discutir sobre o que vem por aí no segundo semestre da nossa coleção Roda aí É essa peça que você queria? Bom, a gente sabe que nesse primeiro semestre de 2019 tivemos muitos itens, muitas novidades Foi o Isaac, o Afrodite de Peixe e Súplice, o Sete Mystery X, aquele manto dos Cavaleiros Senegados Yoga de Aquário está vindo aí, mês que vem em abril Juntamente em breve o Chiu de Libra também, parece que vai ser anunciado agora O quadro vai vir pré-venda e tudo O Sete Sagittário também mostrou essa semana e confirmado para agosto desse ano É no preço de 9.540 ienes, se não me engano, tá? Mas entra lá no fórum para o Fumir do Luxo e você vai ver todas as informações lá, beleza? Tá aqui o link do fórum para vocês entrarem na descrição também Vocês vão entrar lá, vai ter tudo explicadinho lá nos tópicos e no portal lá com as notícias Que vai direcionar vocês aos tópicos de comentários com as imagens e todas as informações, beleza? Temos também o Miro, o Sante Achou, que está lançando agora, lançou agora, recentemente, em março A Choco de... Choco de Libra... A Choco de Cavalo Menor do Sante Achou, versão Coffee Myth, que está vindo aí em maio O Chiu de Libra é mês 6, confirmar aqui, em junho, mês 6 O Relógio de Fogo também é em junho Em julho vamos ter o Yoga V1 Revival, versão Coffee Myth Teremos as duas versões do Xion, o Xion Surplus X, versão comum, a normal dele, só o Cavaleiro Espectro E a sua versão Mestre, que vem o Xion Surplus X e o Mestre do Santuário, beleza? Isso aí vocês já viram no vídeo que eu fiz aí de preview Agora também estou mostrando que virá coisas mais para frente Mas, óbvio que vai, enfim, né? A coleção não vai acabar em julho Mas, soltaram alguma lista de alguns itens para... Não é chegando e falando na cara o que era, mas sim Parece que vai sair o Moses de Baleia, que está vindo por aí também Pode ser no segundo semestre, no ano que vem Está vindo por aí Siegfried de Dub, também está chegando por aí Acredito mais lá para o finalzinho do ano, dezembro Pois já que foi mostrado o protótipo dele recentemente numa feira Se não me engano, no México Foi mostrado Aquele Seiya Pog V2 X Pog Que foi vendido numa feira especial Foi relançado numa feira agora recentemente Só sendo vendido na feira, né? Ou foi no caso daquele Sorrento Que venderam aí no preço abaixo, somente na feira, né? Que fiz até um vídeo falando que, pô Os itens aqui estão caros pra caramba E lá estão pegando itens caros e vendendo no preço do lançamento O que está por vir também é o Krishna de Krizau Também está chegando por aí Lá na frase diz que o príncipe do rei O príncipe dos mares, alguma coisa do tipo E os outros, não consegui ver direito Mas vão ser a maioria X Mas vai ser da linha Santia Show e Oce Então o restante dos lançamentos vão ser Santia Show e Oce O Ares, Saga Ares aí, Deus da Guerra Foi mostrado também o protótipo nas feiras Em uma possível imagem oficial dele, parece É uma arte, né? Da Figuri Também muito bem feita, bonita Se você não gostou, se você não comprar Simples Também mostrou Ainda não tem da arte de lançamento Nem valor, nem nada disso Mas está para chegar aí Então a crítica desse ano nós vamos ter Krishna Krishna vai ter como item novo Moses de Baleia como cavaleiro de prata 1.0 Possivelmente o último 1.0 deste ano Depois o... Não sei se o resultado já foi confirmado E o Sigfried mais no final do ano Depois o resto dos itens aí Durante os meses vão ser Na linha Santia Show Possivelmente o Ares O Ayora que já foi mostrado Até às vezes um outro item Santia Show X Que não foi apresentado Mas poderá ser apresentado em algumas outras feiras Igual no caso foi do Isaac Apresentou aí numa feira Ninguém esperava e Duas semanas depois já anunciaram aí Já fizeram pré-venda e tudo Então a crítica vai ser mais assim E também itens na linha OCE Quais seriam os itens da linha Santia Seriam a continuação dos cabelos de ouro Às vezes o Máscara da Morte Um Aldebaran de Touro E por aí vai Então essas são as novidades do ano de 2019 Por segundo semestre deste ano E vamos esperar por mais confirmações E imagens oficiais Esse ano amigo Se eu fosse você arranjar o segundo emprego Porque ó É isso mesmo Se fodeu É isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Do Clawf Myth Revolution Participem da página Do Clawf Myth Revolution No Facebook No Instagram Fórum Revolution Oficial E também participem Do nosso fórum Clawf Myth Revolution Com novidades Informações Você vai encontrar Tudo no fórum Então não deixem de participar E façam parte dessa comunidade Que está cada dia mais crescendo Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí Tem que ter dinheiro Viu? Fui! 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 Fui!